Eu não tenho massa pra correr, eu não tenho massa, eu vou parar de correr, ah, que situação meus amigos, ela vai escapar, ah, não vai, ah, eu não tinha nem massa, eu não tinha nem massa pra correr, eu falei pra você que uma terceira vida você não ia ter não, Lili, eu avisei a você, eu sou igual a Juju, eu juro as pessoas, as pessoas morrem em seguida, Olha o Galiene aí Vamos lá, Galiene, dá um olhê nesse cara aí pra nós ir pro... Dá um olhê na do Galiene, meteu o pé nele, o Galiene é poucas ideias Foi trollado o Red Vocês estão de brincadeira comigo, rapá Vem, Jonathan, vem pra você ver o que você acha, vem Tô de muita conversinha hoje não, filho Isso aí mesmo, ó o outro vindo lá, acho que eu não vi, ó, já leva também, filho Vocês acham que eu não tô vendo nada, né, tô aqui moscando, né Olha o outro ali também, ó Nossa, eu tô matando um monte, Dani Ah, aí eu não consigo passar naquele buraquinho Aí não vai Tá ficando estranha essa conversa, Dani Se tiver sem lag eu passava, dá pra passar, mas não dá Do jeito que eu jogo aqui eu não passo Vou gravar, foi bonito, matei um monte de negro ali Mas como você não passa, Dani? Você já tá... Mas como você não passa, Dani? Você já tá...